É dois! É três e... Ui! Aproveita! Aproveita! Fica na toca! Fica na toca! Fica na toca! Fica na toca! Não pode sair! Fica na toca! Fica na toca! Fica na toca! Atenção! Agora, galera! Muita atenção! Antenas ao ar! Orelhas ao ar! Oi, tia! Quando vai ser a nossa? Agora! 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 Bora! A gente tem que prestar atenção. Beleza, agora? Agora... Vocês vão precisar de tocar de toca. Só quando eu falar aquela frase rasta. Beleza? Então fica dentro da toca. Eu não posso ganhar. Eu tô de zoio. Eu achei que se caminhar mais, eu tirei. Mas, ó, desperta. Prepara. Boa! Boa! Cleanse, sai da coca! Tchau, vamo, atacando! Vai para a toca! A porta vai para fora. Vem aqui pra fora, vem aqui na toca. Vai Brasil. Se abraça no chão! Deixa o mar. Não tem nada. Minha data vai para a toca! Minha data vai para você. E aí Vai! Joelho! Barrilho! Joelho! Barrilho! Barrilho! Cabeça! Camisa! Barrilho! Cabeça! Joelho! Joelho! Barrilho! Cabeça! Joelho! Barrilho! Barrilho! Como que chama a brincadeira? Coelho racer e a coelha é racer. Se a coelha é racer ou o coelho é racer, lembra de encostar, vira coelho. Se encostar, é que a pessoa... Vai lá! Beleza? Sim ou não? Sim! Não! Não! Eu também vou estar brincando. Espera aí! Gente! Prepara a coelhada! Prepara! É um! É um! É um! É um! Eu tô fugindo! E aí É um! É um! É um! É um! É um! Aplausos 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 Fila, fila, fila. Fila, fila.